Velho McDoing, uma fazenda A CIDADE NO BRASIL Oh, alô, pessoal Que tal juntar isso a mim e cantar uma bonita canção? Deixem-me ver Ah, aqui está uma muito bonita Velho McDoing tinha uma fazenda Conhecem ela? Pense, não conhecem? Talvez isso ajude É só seguir a bolinha Velho McDoing tinha uma fazenda Ia, ia, iô, a fazenda tinha uma carinha Ia, ia, iô, uma carinha aqui e outra ali Uma aqui e outra ali Velho McDoing tinha uma fazenda Velho McDoing, nightclub Pouba! 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 global Pouba! Globa! Amém.